Como fazer para não se abalar com críticas? Esse é o assunto do vídeo de hoje que a gente vai abordar aqui agora nesse vídeo. Porque críticas trazem ansiedade, críticas trazem depressão, críticas trazem medo e eu quero trazer aqui para vocês agora umas estratégias simples que você pode aplicar para que você possa enfrentar essas críticas e não sofrer com elas. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo e nesse canal há quase 10 anos eu te ensino a ficar emocionalmente forte. É isso que você está buscando nesse momento, controlar a ansiedade, controlar o pânico, a depressão, o estresse. Então se inscreva no canal se você quer ficar com a mente forte. Abaixo do vídeo tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, bem grande. Clique nele, depois clique no sininho para você receber todas as notificações e depois deixe aquele like, bem assim, para cima, para que o YouTube entenda que você gosta dos meus vídeos e recomendar outros vídeos para você ficar com a mente forte. Só assim a gente vai formar uma rede muito grande de pessoas emocionalmente fortes. Hoje a gente vai falar então sobre isso, sobre a questão das críticas que causam muita ansiedade nas pessoas e eu quero falar para vocês algumas estratégias que eu utilizo para lidar com as críticas. Se quiser saber, fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta. Pense em uma coisa que tira o sono das pessoas, são as críticas. Você já deixou de dormir por conta de críticas? Já passou noites e noites preocupados por conta da crítica? Já ficou pensando o que seu chefe vai falar do que você fez? O que seu marido, sua mulher vai falar? O que as outras pessoas vão pensar? Deixe aqui nos comentários para que eu possa saber como a crítica atrapalhou a sua vida. Pois é, como eu falei no início do vídeo, é um dos maiores causadores das ansiedades, das depressões, do pânico, do medo. É o medo do que o outro vai falar sobre você. Resumindo, a crítica é isso. É o medo do que o outro vai achar, do que o outro vai falar sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você agiu, sobre como você agiu, sobre como você não agiu também. É o medo do que o outro vai pensar e falar sobre você. Aqui, eu tenho algumas estratégias que você pode utilizar para lidar com isso, baseado no que eu aplico na minha vida. Resolvi fazer esse vídeo porque uma cliente minha, do meu tratamento método CDA, chegou para mim e falou o seguinte, E eu falei para ela, mas que crítica? Ela falou de um vídeo que eu tinha feito, 7 notícias boas sobre o coronavírus, e tinha alguns seres lá nos comentários falando, Ah, você está fazendo vídeo sobre o coronavírus para chamar atenção, você está fazendo vídeo sobre o coronavírus para ganhar mídia. Quando, na verdade, eu nem sabia que essas pessoas estavam falando nesses vídeos. E aí, eu falei para ela o seguinte, não se preocupe, eu sei lidar com críticas. E aí, ela perguntou, eu gostaria tanto de aprender a lidar com críticas. Eu falei, então, vou gravar um vídeo sobre isso, que aí eu respondo você e respondo outras dezenas e centenas de pessoas que precisam disso. Vou dar aqui algumas estratégias que eu utilizo no meu dia, que eu utilizo na minha vida e que você pode usar aí também. Então, anote aí. A primeira é o seguinte, saiba quem você é. Se você não saber quem você é, se você não souber quem você é, o que te disserem que você é, você aceita. Presta atenção sobre isso. Se você não souber quem você é, o que te disserem que você é, você aceita. Se chegarem para mim e falar que eu sou um fanfarrão, que eu só quero mídia, se eu não soubesse o meu objetivo principal, o que eu realmente quero, então, ficaria difícil. Eu poderia internalizar essa crítica dessa pessoa. Mas como eu sei que o meu intuito é ajudar, como eu sei o que eu sou, o que eu represento, o que eu quero das pessoas, que eu quero apenas que as pessoas tenham saúde emocional, eu não vou jamais me deixar levar sobre críticas. Então, eu sei quem eu sou. E a primeira dica que eu dou para você é essa. Saiba quem você é, reflita de onde você veio, reflita sobre tudo que você já passou. E aí você vai perceber que você não deve levar em consideração o que as outras pessoas acham de você. A segunda dica para que você não se abale com críticas é entender que a opinião dos outros é delas. Exatamente. Muitas vezes a gente fica preocupado com a opinião das outras pessoas. Mas você já parou para pensar que você tem opinião sobre todo mundo? Exatamente. Eu tenho opinião sobre todo mundo. Você tem opinião sobre todo mundo. E que a sua opinião sobre uma pessoa não vai mudar em nada na vida dela? Você já parou para pensar nisso? Pois é. A opinião das outras pessoas sobre você também não vai mudar nada na sua vida. Entenda que a opinião dela é a dela. Que a sua é a sua. E o que importa é isso. A opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. E antes de eu dar a terceira dica, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Deixar seu like se estiver gostando do vídeo. Deixe seu comentário sobre aquela crítica que te causou mais medo até hoje. E vamos para a terceira dica que é você simplesmente não querer ser perfeito. Exatamente. Quando a gente tem medo de crítica é porque a gente percebe que não podemos fazer algo errado. Não podemos ter nada errado. Não podemos agir de forma errada. Ou seja, a gente quer ser perfeito. Nós queremos ser perfeitos. Mas isso não existe. Entenda que sim. Em um momento ou outro você vai dar motivo para ser criticado. Você vai receber críticas verdadeiras que realmente precisam ser feitas. E que está tudo bem com isso. Se você reclamar do meu vídeo, se você reclamar do áudio, se você reclamar da minha aparência, se você reclamar do meu conteúdo, tudo bem. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Sempre vai ter uma coisa para melhorar. Então entenda que você não é perfeito, que a pessoa pode te criticar e você pode levar isso para o lado do bem. Para o lado construtivo. É, realmente, será que eu posso melhorar isso? Então, não querer ser perfeito e não querer agradar todo mundo é realmente mais um motivo para você não ter medo das críticas. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se as críticas te paralisam a ponto de te causar ansiedade, pânico e depressão, você pode clicar aqui. Ser direcionado para o meu WhatsApp que eu vou conversar com você e te direcionar ao melhor tratamento. O meu tratamento método CDA existe há mais de 10 anos e pode ter feito online ou presencial. Para ansiedade, pânico, depressão e estresse, pode chamar nesse WhatsApp ou chamar aqui que eu vou conversar com você e te direcionar ao melhor tratamento. Vá lá também no canal do método CDA. Arroba método CDA oficial aqui no YouTube. Arroba método CDA oficial aqui no YouTube. Porque sempre dias de sábado, às 9 da manhã, tem live lá sobre questões emocionais. Live sobre questões emocionais. Eu vou estar ao vivo dando dicas, respondendo dúvidas. Então se inscreva. Procure método CDA oficial e se inscreva. E por hoje é isso. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Nunca se esqueça que o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. E aí E aí